O SICFEI é um simpósio de iniciação científica, quenológica e de inovação didática e de ações sociais de extensão. Esse simpósio é voltado para os alunos dos programas de iniciação da FEI, para que eles possam apresentar para os professores e os colegas o trabalho que eles vêm desenvolvendo dentro desses programas. Eles aprendem metodologia científica, eles aprendem como avaliar os resultados que eles obtêm, como obter esses resultados e como apresentar esses resultados. Então é um crescimento muito grande que é valorizado pela FEI. O simpósio de iniciação científica aqui da FEI, ele visa principalmente os projetos que tem como objetivo auxiliar ou ajudar algum projeto de empresa, alguma coisa que já tenha um conceito prático, para você ter uma noção de onde você vai aplicar quando você se formar, porque é muito interessante, você adquire um conhecimento muito além do que você vê em sala de aula. Com o meu projeto de iniciação, dentro da organização eles me promoveram a um outro cargo e aí eu consegui utilizar porque eu otimizei alguns processos. Então acabou que o início do projeto era para ser tão teórico, mas eu utilizei prático, então foi muito gratificante para mim, conseguir ver tanto na prática e depois no meu dia a dia, na operacional mesmo. A FEI é uma instituição muito séria, ela aposta no conhecimento, na geração e disseminação de conhecimento. Então os jovens que estão ingressando precisam entender, a FEI é uma das poucas instituições no país que faz esse tipo de investimento. Então aquele que está ingressando, pensando em ingressar na FEI, esse é um grande diferencial, porque vai fazer realmente uma alavancagem na carreira. O que o SICFEI está mostrando para a gente é a importância da articulação das três grandes linhas de formação, das engenharias, da computação e da administração. Essa aproximação e essa sinergia entre os nossos cursos pesquisadores e professores. Está de parabéns. Obrigado.